O Instituto Politécnico de Tomar e o Ministério da Defesa Nacional receberam na manhã desta sexta-feira um protocolo de cooperação que surge no seguimento dos diversos projetos e estudos desenvolvidos no IPT sobre o processo de ativação turística do Património Histórico Militar Nacional e o seu respectivo enquadramento operacional para a região centro, mais especificamente para a sub-região do Médio Tejo, sendo que está em causa o reforço de condições para o estudo e implementação do turismo militar no território nacional. Estava prevista a presença de Aguiar Branco, Ministro da Defesa, mas a verdade é que, sem qualquer explicação oficial, o governante não apareceu e fez-se representar por Berta Cabral, Secretária de Estado Adjunta e da Defesa. Foi Eugénio Pina de Almeida, responsável máximo pelo Politécnico, que abriu a sessão, aproveitando para sublinhar a importância desta parceria. É com enorme satisfação que o Instituto Politécnico de Tomar acolhe a cerimónia que concretiza o presente protocolo de cooperação com o Ministério da Defesa Nacional. É também com um sentimento de orgulho e, igualmente, de missão cumprida que o Instituto Politécnico de Tomar abre as suas portas para assinalar um compromisso de apoio à operacionalização de um conceito construído e desenvolvido no seu seio, o turismo militar. O turismo é, por várias razões, uma aposta estratégica nacional, tendo em grande parte das suas áreas de especialização uma forte vertente profissional e politécnica. Por isso, consciente do seu papel no desenvolvimento regional, o Instituto Politécnico de Tomar tem procurado colaborar com a cidade, com a região e o país, na preparação de futuros profissionais devidamente qualificados, capazes de contribuir para a criação e densificação do tecido económico, o que, no caso de empresas do setor do turismo, tem a particularidade e a capacidade de transformar as posições locais e regionais de bens e serviços em bens transacionáveis. Aproveitando o caráter pioneiro e, em alguns casos, mesmo único de algumas das suas ofertas formativas, designadamente a conservação vegetal, a fotografia, artes gráficas e o cinema documental, o IPT orientou as suas formações, as formações que coleciona na área do turismo, no sentido do turismo cultural, com sabidamente uma área de crescimento rápido e com a capacidade de suplementar para qualificar a oferta turística, orientando-a para segmentos de mercados superiores. É esta linha estratégica que tem orientado o IPT, na constituição de redes que complementem e melhorem a sua capacidade de aprofundar, um caminho que consideramos ser essencial para uma estratégia do turismo nacional. A cerimónia que hoje aqui nos reúne é um importante passo no sentido do aprofundamento desse caminho. Portugal tem, como todos sabemos, uma variedade paisagística por unidade de superfície, como mais nenhum país europeu. Tem uma linha de costa com cerca de 850 quilómetros, com inúmeras praias e mais de 2.500 horas de sol por ano, que constituem, só por si, recursos turísticos notáveis. Mas, além disso, possui uma riqueza patrimonial, tanto material como imaterial, como só uma história velha de mil anos pode dar. Grande parte dessa história é a história militar. É a história de como uma pequena nação ousou persistir na construção de uma língua, de uma cultura, de uma maneira sua de viver e de fazer as coisas. É a história do sangue, suor e lágrimas derramados, porque continuássemos a falar português, apesar de coabitarmos num espaço limitado com um dos maiores estados da Europa. A riqueza dessa história tem de ser partilhada com os que nos visitam, sobretudo pela rede de ligações com momentos decisivos da história europeia que ela contém e que, por isso, não deixará de atrair um público crescentemente culto e educado. E é assim que, na estrutura matricial do IPT, nasce o Projeto de Turismo Militar, sob a coordenação do professor Dr. Luís Malta Figueira e do mestre João Pinto Coelho, em estreita ligação com a nossa licenciatura em Estão Turístico e Cultural. A viabilização deste projeto conduziu uma forte ligação ao Exército, nomeadamente à Escola de Tropas Paraclistas, através do estudo do seu museu, e à Brigada de Reação Rápida, a quem é devido uma palavra de agradecimento, ao Sr. Major-General Rolucunha, com quem iniciamos este processo e que desempenhava à altura funções de comandante da Brigada de Reação Rápida, ao Sr. Tenente-Corneal Campos Serafim, que enquanto comandante dessa Brigada foi um importante elemento neste processo, e ao atual Comandante-Major-General Cardoso Prestrelo, com quem contamos para acompanhar este desafio e a quem colocamos desde já a nossa instituição ao seu dispor, a todos, o nosso muito obrigado. Com a criação do Grupo Informal Turimil, composto pelo Instituto Tecnico de Mar, pela Câmara Municipal de Vila Nova de Barquinha e pela Brigada de Reação Rápida, foi possível disseminar o turismo militar em fóruns nacionais e internacionais, dinamizando o conceito e sensibilizando o território nacional para a importância do património histórico militar nacional. Aproveito por isso para exprimir aqui os meus cumprimentos e agradecimentos ao Tenente-Corneal Luz Costa e ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Vila Nova de Barquinha, Dr. Fernando Freire, que participaram e participam ativamente neste grupo. A partir do ano 2011-2012, com a integração da Ministrada de Aveiro neste projeto, tornou-se possível desencadear uma investigação em sede do Programa Doutoral em Turismo, subordinada à integração do turismo militar na realidade da Estratégia Turística Nacional, com a coordenação científica do professor Dr. Carlos Costa, contando com os contributos da Brigada de Reação Rápida, da Câmara Municipal da Vila Nova de Barquinha, da Direção da História e Cultura Militar do Exército, e tendo como objetivo estudar e avaliar as possibilidades e os limites de uma operacionalização sustentada do Conselho de Turismo Militar no território nacional. O que permitiu aproximar do projeto novos parceiros estratégicos, tais como a Direção-Geral do Património Cultural, o Turismo de Portugal, o Turismo do Centro, a Comunidade Inter-Mincipal do Médio Tejo, entre muitos outros. O presente protocolo entre o Ministério da Defesa Nacional e o Instituto Protético do Mar visa acelerar o desenvolvimento do Conselho de Turismo Militar, com base no intercâmbio técnico e particularmente numa característica própria do ensino politécnico, aproximar-se da prática para a estudar, para a entender, para entender os problemas e os pontos de vista de quem está no terreno, para os entender e procurar soluções. Entendemos, por isso, a distinção que hoje nos é feita pela Sra. Secretária de Estado Adjunta da Defesa Nacional, ao assinar o presente protocolo como um sinal de reconhecimento da qualidade do trabalho desenvolvido pelo Instituto Politécnico do Mar e os seus parceiros, o qual, respeitosamente, agradecemos. A seguida vai-se proceder à leitura resumida do protocolo, que posteriormente irá ser assinado pelos seus intervenientes. O presente protocolo, que vai ser celebrado entre o Ministério da Defesa Nacional e o Instituto Politécnico de Tomara, tem por objeto o estabelecimento de bases de cooperação entre as partes signatárias, num quadro de desenvolvimento conjunto de ações, nos domínios da investigação, do desenvolvimento de marcas e produtos, na área da ativação turística do património histórico-militar, turismo militar, assentos no intercâmbio técnico e de meios operacionais, visando a materialização das referidas ações. Atendendo à existência em Portugal de património militar, a convocação turística afeta ao Ministério da Defesa Nacional e o interesse do mesmo em promover, de forma integrada, a gestão mais racional desse património, assim como verificando o novo conhecimento produzido sobre a ativação turística do património histórico-militar e as parcerias desenvolvidas pelo Instituto Politécnico de Tomara com diferentes entidades públicas e privadas, no intuito de afirmar o turismo militar enquanto elemento diferenciador e de elevada importância na dinamização da economia nacional e na afirmação turística e cultural da marca de Portugal, considera-se ser do interesse mútuo a constituição de uma parceria que tenha como objetivo a conjugação das valências e potencialidades de ambos os autorgantes. Com vista a acompanhar a execução e concretização dos objetivos prosseguidos com o presente protocolo e coordenar os respectivos trabalhos, o Ministério da Defesa Nacional e o Instituto Politécnico de Tomara constituem uma comissão de acompanhamento composta pelo Adjunto da Senhora Secretária de Estado, Adjunto e da Defesa Nacional, Dr. Pedro de Matos e Silva Neves da Costa Pinto, em representação do Ministério da Defesa Nacional e pelo técnico superior do IPT, Mestre João Pinto Coelho, em representação do Instituto Politécnico de Tomara. O protocolo que acabámos de assinar testemunha a vontade de colaboração entre duas entidades com especiais responsabilidades e também com pergaminhos nesta área do turismo militar e marca decisivamente uma nova etapa no desenvolvimento deste segmento de turismo. Quero por isso, e antes de mais, expressar o meu reconhecimento ao Instituto Politécnico de Tomara e faço-o na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Dr. Jair Pina de Almeida, pelo esforço e empenhamento que colocou nesta parceria que hoje se concretiza. Minhas senhoras e meus senhores, é pois, e naturalmente com uma enorme satisfação, me encontro aqui hoje em Tomar, a presidir esta cerimónia de grande significado no âmbito deste projeto, no qual o Governo deposita fundadas esperanças, particularmente, e quando digo o Governo, o Ministério da Defesa Nacional e os seus responsáveis, começando pelo seu Ministro da Defesa Nacional e por mim própria. Olhando para os presentes, dispenso-me de teorizar sobre o turismo militar, na certeza de que todos sabem do que falamos e falamos certamente num segmento de turismo que, através da ação organizada com objetivos culturais, possibilita a valorização da história militar e de todo o património nacional que lhe está associado. Quando nos referimos ao turismo militar, estamos a olhar para um universo patrimonial que engloba unidades militares, museus militares, campos de batalha, espólio documental, necrópolos, monumentos e outro património edificado sob a tutela do Ministério da Defesa Nacional, mas também de outras entidades estatais e municipais, o mesmo ainda da propriedade de privados que queiram associar-se a este movimento e reúnam condições para o efeito. Estando todos conscientes do potencial deste fenómeno que necessita de sistematização e uma visão integrada, chegou a hora de avançarmos com medidas concretas que possam concretizar e materializar esse valor inquestionável. Felizmente, já existe muito trabalho feito, nomeadamente aqui pelo Instituto Politécnico de Tomar, mas não só, trabalho esse que terá de grande utilidade para esta grande empreitada que temos entre mãos e que permitirá por de pé este edifício num prazo que se deseja o mais reduzido possível. O IPT possui quadros especializados, experimentados e reconhecidos, que têm todas as condições para se assumirem como uma mais-valia na implementação deste projeto, sobretudo através de conhecimentos e práticas fundamentais nas áreas do desenvolvimento de produtos turísticos e da linha de investigação especificamente dedicada ao turismo militar, sem esquecer o historial de colaboração com a Brigada de Reação Rápida do Exército e com a Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. Ao nível dos roteiros, por exemplo, tanto o IPT como o Exército, através da Brigada de Reação Rápida e da Direção História e Cultura Militar, têm um histórico meritório que nos permitirá avançar de imediato com um conjunto de circuitos e itinerários nas regiões de Lisboa, Médio Tejo e Elvas, autênticos projetos piloto para o todo nacional. E para poder avançar com consistência, o turismo militar precisa de criar uma marca que permita identificar este produto turístico e funcione como fator de agregação. O logotipo da marca turismo militar, que estão a ver em primeira mão, é um elemento nuclear deste processo, decisivo para o lançamento do projeto no mercado e para o estabelecimento de uma relação emocional com os potenciais clientes portugueses ou estrangeiros. Como em devido tempo será explicado com mais detalhe, o elemento gráfico remete para as linhas direitas dos monumentos e o letring futurista faz a ligação à modernidade, associando os antigos espaços militares aos modernos espaços de lazer. A força cromática transmite profundidade, envolvência e conforto, três componentes fortes do turismo moderno. O investimento na marca e na sua comunicação é estratégico e inevitavelmente terá implicações na própria credibilidade do projeto. Paralelamente está a ser concebida uma associação de turismo militar, outro instrumento crucial para a concretização deste empreendimento, cujos objetivos serão, essencialmente, os de promover o desenvolvimento do turismo militar em Portugal, a promoção de Portugal, nomeadamente do seu património histórico e militar como destino turístico e ainda a promoção do território nacional como local para a realização de conferências, feiras e outras organizações afins relacionadas com esta temática. Será uma associação sem fins lucrativos, aberta a todas as pessoas, singulares ou coletivas, que desenvolvam direta ou indiretamente atividades no setor do turismo em todo o território nacional. Dentro do próprio Ministério da Defesa Nacional existem estruturas orgânicas e quadros com experiência e conhecimento que poderão contribuir para o desenvolvimento de marcas e produtos turísticos e culturais associados à temática histórico-militar. Há terreno desbravado no âmbito da criação de uma rede nacional de roteiros de história militar e outros trabalhos que serão aproveitados e desenvolvidos. Mas queremos andar mais depressa, trabalhando em conjunto com os nossos parceiros. Empresamos muito a comunidade académica e tudo faremos para envolver na linha da frente as autarquias e as entidades regionais com responsabilidades no turismo, sem as quais não será possível fazer do turismo militar um fenómeno nacional de que nos possamos orgulhar todos. Para que não haja dúvidas de que o turismo militar é um processo que nos mobiliza, gostaria de informar que há mais contributos para além dos importantes avanços já aqui referidos. Já temos o logótipo, conforme referi e conforme tiveram a oportunidade de presenciar e neste preciso momento há gente a trabalhar afincadamente para o turismo militar, nomeadamente na criação de um site e de uma aplicação para smartphones e outros dispositivos móveis que em breve, creio que ainda este ano, serão apresentados. Longe de serem um fim, estes instrumentos digitais do mundo virtual serão indispensáveis para o êxito do turismo militar, na medida em que, atualmente, constituem meios comunicacionais incontornáveis para chegar aos públicos que interessam e que se interessam por este projeto. Podemos assim afirmar que o turismo militar é um projeto em marcha. tem inegável potencial econômico e um outro valor ainda mais significativo, que é a capacidade para valorizar o património e a história militar de Portugal, que, como sabemos, e até já foi aqui referido, se confunde com a própria história do nosso país. Minhas senhoras e meus senhores, o turismo militar tem futuro. Tem todo o futuro expresso no protocolo que acabou de ser assinado entre o Ministério de Defesa Nacional e o Instituto Politécnico de Tomar. Mas não se esgota aqui. Há muito caminho a desbravar, como muito bem sabem, todos os presentes, e a imaginação é o limite. Neste tempo em que invocamos o centenário da Grande Guerra, gostava de avançar com um exemplo concreto que tive a oportunidade de presenciar ainda esta semana. O florescente turismo da memória, um nicho que merece ter um espaço importante no âmbito do turismo militar. Para termos uma referência, e era isto que me referi há pouco, só em França já movimentam, o turismo da memória já movimenta mais de 7 milhões de turistas anualmente. Entre 2010 e 2013, o número de visitantes a memoriais em França, sobretudo monumentos e cemitérios militares, aumentou 16%. Esta terça-feira, tive o privilégio de poder estar presente na inauguração do Anel da Memória, um impressionante memorial na colina de Notre-Dame de Lorret, na região de Norte de Pate-Calais, com 500 placas metálicas douradas, de 3 metros de altura, dispostas num circo com mais de 300 metros de circunferência, onde estão registados os nomes de 580 mil militares da Grande Guerra, incluindo 2.266 militares portugueses. Em Notre-Dame de Lorret está a maior necrópole francesa, com 40 mil militares das várias nacionalidades sepultados, já de si um local de intensa rumagem, inclusive para os próprios portugueses. Também no Norte de Pate-Calais existe o caminho da memória da Grande Guerra de 1914-1918, um roteiro de necrópolos militares, entre Arrasia e Ipré, que reproduz a principal linha da frente dos combates da Primeira Guerra Mundial, incluindo o cemitério português de Richebourg. E, naturalmente, como referi há pouco, Notre-Dame de Lorret. Apesar de não ter características internacionais, como acontece em França, onde muitos combatentes sepultados são estrangeiros, O turismo de memória em Portugal pode ser também um importantíssimo nicho dentro do turismo militar e pode também ter um alcance além fronteiras, sobretudo se considerarmos as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. O turismo militar, em todas as suas vertentes, reúne todas as condições para dar um contributo importantíssimo para a manutenção e criação de postos de trabalho, com a vantagem de ser menos sazonal do que os outros tipos de turismo. É também por isso que o Governo está interessado em desenvolver esta oferta turística, incentivando o seu conhecimento e promovendo destinos, o que inevitavelmente facilitará o crescimento económico nacional e regional. O turismo tem sido um dos motores de uma retoma económica no nosso país e precisamos de estar muito atentos a todas as janelas de oportunidade, abrindo-as à luz e ao ar fresco necessários à saúde do setor e de toda a economia nacional. No caso em apreço, o turismo militar e as derivações que a nossa imaginação possa conceber merecem uma aposta séria e profissional. É por isso que estamos aqui, dispostos a recorrer ao conhecimento de quem estuda estes fenómenos e pode-nos ajudar a construir um Portugal melhor. Bem-ajam e muito obrigada.